Fala galera, aqui quem está falando é Tic, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Brashfoot 2017 galera, e esse galera no último vídeo a gente conseguiu aqui ó, permanecer aqui entre os quatro primeiros aí, do primeiro turno aí do campeonato carioca, estamos aqui agora no grupo A agora, em busca desse G4 aqui, pra gente ir para a semifinal aqui do campeonato carioca aí, em busca desse B, campeonato aqui carioca, quem sabe a gente pode ir em busca desse B aí, a gente vai fazer o primeiro jogo aqui ó, contra a equipe do Bangu galera, assim um jogo totalmente difícil aí, contra a equipe do Bangu, depois vem aqui a equipe do Macaé, depois vem a equipe do Madureira, e por último aqui a equipe do Fasco, é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Bangu, primeiramente, deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer nosso time, a gente vem jogando muito bem com essa equipe aí, Eric também vem jogando demais aí nos últimos jogos, então eu acho que vou deixar sim um time galera, vou deixar sim um time, é, vamos que vamos aí para esse primeiro tempo aí contra a equipe do Bangu, aliás, vou tirar aqui a mina que está um pouco cansada, vou botar aqui ó, Rodrigo Becão, e vou levar aqui, cadê, vou levar aqui esse Diogo aqui ó, pronto, só essa mudança aí, vamos que vamos aí para o primeiro tempo aí contra a equipe do Bangu, isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Bangu, 0x0 aqui por enquanto aí, jogando fora de casa ali, pode ser um golzinho, não, foi alguma falta ali, foi, não, se machucou aqui ó, Guilherme aqui na equipe do Bangu, bora fazer uma mudança, deixa eu ver, então né, a gente está indo bem, agora estamos com a paz de bola, estamos bem, estamos chutando, agora então vamos para o segundo tempo, é a cor da gente ali, Gustavo, esse carro, vou fazer uma 0, vou fazer uma mudança aqui, deixa eu ver, bora botar aqui esse Diogo, o queda, bora botar ele aqui ó, bora botar esse para cá, e bota ele aqui no lugar aqui, desse aqui, então esse aí, vamos que vamos para a estante do jogo, e nossa, se machucou aqui Cristian, bora, bora botar aqui ó, esse Coralic, pronto, é só essa mudança aí, bora botar Douglas, cadê, botar Douglas aqui com marcação aqui no meio campo, 1x1, 0 ali, esse aí, conseguimos a vitória aí, primeiro jogo jogo aqui, desse segundo turno aí, contra a equipe do Bangu, agora bora pegar a equipe do Macaé, que que é o primeiro jogo, não, perdeu aí o primeiro jogo, para a equipe do Botafogo ali, que foi 5x2 ali, para a equipe do Botafogo, então bora aí, para o jogo aí, contra a equipe do Macaé, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver, vai ser nessa primeira formação, vai ser em casa, então vou deixar assim, entra aqui, Coralic aqui na equipe, olha como é que é que a Lenkava tá ali no banco, Mina voltou de estar cansado, é, esse é o time, vamos que vamos aí, contra a equipe do Macaé, é o primeiro turno, a gente ganhou pra ele, bora tentar ganhar esse segundo turno, e isso galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali, contra a equipe do Macaé aí, 0x0 por enquanto, não, massa, ali pra gente, a gente abre o placar ali pra gente, a gente dá um pin, só em chute, porque em pós-bola estão ali com mais pós-bola, deixa eu ver, tá cansado aqui Lucas, galera, Lucas tá cansado, temos Bruno Coelho, é, bora botar Bruno Coelho aqui na lateral aqui direita, é, só essa mudança aí por enquanto, 1x0 ali pra gente, vamos conseguir uma boa vitória aí, jogando em casa, vai acabar o jogo, esse aí conseguimos aí, mais uma vitória aí, 1x0 agora contra a equipe do Macaé, deixa eu ver aqui ó, aqui tem jogo aí Alagoana, não, eu quero ver Carioca aqui, a gente está aqui em cima colocada ali com 6 pontos, bora pegar agora aqui a equipe do Madureira ali, que está ali com 1 pontinho, então vamos aqui, vamos encontrar a gente pela terceira rodada aí, do segundo turno aí do Campeonato Carioca, deixa eu ver aqui nosso time, a gente está aí no pin, cadê esse coro ali que foi, cadê que está machucado aqui nosso Cristian, bora pegar quantos jogos aí, enfim, contusão, vai ser dia 7 de 2 de 2020, a gente está no que mês, a gente está aqui no mês, mês 2, é, daqui a pouco é, próximo jogo já está de volta aí, para entrar na nossa equipe, contrato não, é, se aqui é o contrato dele, né, cara, eu estava vendo um bestilho ali, eu estava vendo isso aí, eu pensei que era aqui a data, não é aqui ó, a gente está ali no mês 4, então falta a montinha, ela vai pegar um monte de tempo ali fora aí, nosso, nosso lateral esquerdo aí, então coro ali que entre aí, de titular, ela está cansada aqui, Edvaldo Bonfim, deixa eu ver, vou adiantar aqui esse Renato Chaves, e vou botar aqui, Rodrigo Becão aqui, e vou levar aqui esse Diogo aqui, pronto, deixa ele ali, deixa eu ver aqui no ataque, no ataque, vou botar aqui o Marco Júnior, no lugar aqui de Eric, e é só essa mudança, deixa eu ver mais aqui, é só essa mudança aí, vamos aqui, vamos encontrar a equipe do Madureira, e isso galera, rola bola ali, como é o primeiro tempo ali contra a equipe aí do Madureira, já teve machucado ali, uma sala ali para a gente, contra eles aí, a gente está indo muito bem na partida, mas estão chutando, eles estão com a posse bola, não chutaram ainda, mas a gente está com a posse bola ali, pode falar, estamos chutando mais algo que eles, deixa eu ver aqui, a gente está indo muito bem na partida, não vou mudar ninguém não, por enquanto, vamo que vamo ir para esse segundo tempo, com a 0 ali para a gente, e a 2 a 0 ali, Marco Júnior novamente ali, vai 2 a 0, bora fazer uma mudança aqui ó, bora botar aqui, Fabricio, e bora botar aqui no meu campo, Douglas marcação, e bora botar também aqui, deixa eu ver, na zaga, Rodrigo Becão está cansado, Bruno Coelho, bora botar aqui na zaga, no meu campo, eu vou deixar assim, vamo que vamo para 2 a 0 dentro do jogo, 2 a 0 ali em cima do Madureiras aí, mais uma vitória aí, conseguimos mais uma boa vitória, estamos aí em segundo colocado aí, com, bora ver aqui não, nós estamos em lugar errado aqui, cadê campeonato carioca aqui, estamos ali com 9 pontos aí, em busca aí da liderança aí, contra o Flamengo, o Vasco vem ali em seguida com 7 pontos, e a gente vai jogar contra eles agora, vai ser um jogo totalmente difícil contra eles, a gente precisa dessa vitória, pra gente tentar ir para essa liderança aí do campeonato, eu acho que eu vou, essa mesma equipe, botar aqui o time titular, deixa eu ver aqui, hum, tá um pouco cansado aqui esse Renato Chaves, Ara acho que aí tá também tá cansado, mas vou deixar ele ir no segundo tempo, eu tiro eles, volta aqui Eric aí para a equipe titular, e o Elton também não tá muito cansado, então vamo que vamo encontrar a equipe do Vasco, 1 a 0 ali pra gente, começamos bem aí o primeiro tempo, e é 2 a 0 ali, o Elton Silva ali, boa vitória aqui parciais, gente tá muito bem no jogo, então deixa eu ver aqui, hum, é, o time tá indo bem, então bora botar aqui o orelho, orelho aqui, deixa o combatedor de falta aqui com ele não, deixa o Gustavo escapa, meu campo, é, esse é o time, vamo que vamo aí, pra esse restante do jogo, pra esse segundo tempo, 2 a 0 ali pra gente, vai acabar o jogo esse aí, conseguimos a vitória aí contra a equipe do Vasco ali, 2 a 0 aí contra a equipe do Vasco aí, a gente jogou muito bem contra a equipe do Vasco, no próximo vídeo galera, vamos jogar fora de casa aí contra a equipe do Botafogo, do Flamengo, estamos ali na Levice liderança ali, com 12 pontos empatado ali, contra a equipe do Flamengo aí ó, vai ser, eles também vêm jogando uma ótima temporada aí, então ali em Victo aí também, nessa fase aqui, nessa segunda fase, então galera, vai ser no próximo vídeo, a gente pega aí a equipe do Botafogo, depois também a gente vai pegar contra aqui, a equipe do Resident, cadê, eu quero ver o jogo contra o Flamengo, vai ser no próximo vídeo também, o jogo aí contra a equipe do Flamengo, galera, então é isso galera, vou ficando por aqui, pedindo um deixe a vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilha na rede social galera, e os seus amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí